Tudo bem, meu querido? É um prazer conhecer você pessoalmente. Eu sempre vejo os seus vídeos e do Jonathan. O negócio aqui é gigante, pessoal. O pessoal gosta muito de estar fazendo esses passeios. Olha aí, o pessoal se preparando. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Aí os nossos novos seguidores que ainda não me conhecem. Eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Bom, pessoal, hoje é dia 29 de setembro de 2023. Nós estamos aqui em Barra Grande, né? Onde tem aí o famoso Caminho de Moisés. Vamos mostrar um pouquinho para vocês aí as duas partes. Vamos fazer dois conteúdos, pessoal. Eu vou fazer um conteúdo mostrando a estrutura de praia, né? Quando a maré está alta, o local que é bem bacana que o pessoal pode estar vindo aqui em Barra Grande. E depois, no próximo conteúdo, nós vamos mostrar aí o Caminho de Moisés, tá? Hoje é uma maré negativa, uma maré rara no ano. Então, nós optamos aí por mostrar aqui o Caminho de Moisés, Barra Grande, Maragogi, nessa maré negativa, ok? Espero que vocês gostem do conteúdo. Bora lá, meu povo! Então é isso, pessoal. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo a partir desse ponto aqui, né? A maré está secando ainda. Chegamos um pouco mais cedo para poder mostrar, para poder fazer esses dois conteúdos para vocês. Nós vamos seguir nessa direção onde nós vamos mostrar a estrutura de praia, né? De areia. Dali saem aí os passeios. Vamos chegar até lá e mostrar para vocês. Olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Então, nós vamos para lá, pessoal. Direção aí de Barra Grande, a Praia de Antunes. Beleza? Então, nós vamos mostrar para vocês aí essa estrutura de praia. Depois, nós vamos voltar. Vou girar aqui a câmera para vocês. Depois, nós vamos voltar, pessoal. E mostrar o Caminho de Moisés. Olha aí, o caminho já está se abrindo, né? A maré está secando. Falta aí uma hora, uma hora aí para ela chegar aí no seu pico mais baixo, né? Que hoje é negativa. É uma maré muito rara aí no ano, né? Então, essa é a última do ano. Esse ano só teve mais uma, né? Eu não lembro no ano passado de ter alguma maré negativa, né? Não estou lembrado nesse momento. Então, mas hoje vai ser bacana. E aí eu optei por aqui porque hoje, pessoal, hoje vai dar gente demais, né? Nós temos vários conteúdos aqui da praia aqui de Barra Grande, aqui do Caminho de Moisés. Mas eu acredito que hoje vai superar aí o número de visitantes, beleza? Então, nós optamos aí para vir até aqui para gravar para vocês, tá? Então, nós vamos... Eu estou falando aqui agora e vou mostrar aqui a parte de praia para vocês. Mas o primeiro conteúdo de hoje, dia 29, eu vou soltar o do Caminho de Moisés. E na data de amanhã, pessoal, nós vamos soltar esse conteúdo aqui que eu estou falando para vocês, beleza? Então, provavelmente esse conteúdo aqui vocês vão estar assistindo aí no dia 30, no dia 30 de setembro. Então, bora lá, meu povo. Vamos lá mostrar um pouco dessa praia maravilhosa, tão famosa aí mundialmente. Então, vamos iniciar aqui, descendo os degraus. E vamos nos encaminhar lá para a estrutura de praia e mostrar para vocês. Então, pessoal, a maré está secando aí, né? Em dias normais, quando a maré está cheia, essa parte aqui você não consegue passar, porque a água bate até lá em cima, pessoal. Uma força muito grande. Então, impossível passar esse local aqui em uma maré mais cheia. Então, hoje nós estamos mostrando para vocês aqui nessa maré baixa, né? A maré está secando. É a minha primeira vez aí que eu vou gravar aí uma maré negativa, né? Vamos ver se essa maré negativa, se ela vai secar do jeito que a gente está imaginando. Mas vamos lá, nós vamos conferir todos juntos aqui na telinha do canal do MS para o Nordeste. Então, olha aqui, quando a maré está baixa, olha aí como que forma aí uma extensão bem grande, né? De areia. Então, o pessoal pode estar caminhando aqui nessas areias aqui da Praia de Barra Grande. Nós estamos chegando próximo à estrutura. Está bem cedo, o pessoal está organizando aí as suas estruturas, né? Mas nós vamos mostrar para vocês. Em seguida, a gente volta lá para o Caminho de Moisés e inicia aí um outro conteúdo para vocês. Mas como eu já falei, vou soltar primeiro aí o outro conteúdo que nós vamos fazer lá do Caminho de Moisés. Aí o pessoal aproveitando para dar aquela caminhada, né? Então, muitos barcos aqui, muito passeio. Tem um cenário bacana, o pessoal que gosta de levar foto de recordação. Tem um cenário bacana aí que o pessoal está tirando suas fotos. Pessoal, então, fazendo aqui nosso conteúdo, encontramos aqui o Luiz e a Neuza, né? Eles que são lá de Piracicaba, no estado de São Paulo. Seguidores nossos, seguidores de Jonathan John, seguidores aí do MS para o Nordeste. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar andando aqui, encontrando os nossos seguidores. Para nós é um prazer muito grande. Tudo bem, meu querido? Prazer é todo nosso. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Opa, com certeza. Eu sempre vejo os seus vídeos e do Jonathan. Olha aí que maravilha. Então, olha, eu vou tirar um abraço nesse momento. Eu vou mandar para os meus filhos. Eita, deixa eu dar um pausa aqui, pessoal, para eu falar com eles aqui. Olha aí que maravilha, pessoal. Pessoal, vocês não têm noção aí da alegria nossa que produzimos conteúdos para vocês. A nossa maior alegria é quando a gente está gravando e encontra aí nossos seguidores, né? Principalmente aí encontramos nossos seguidores lá de Piracicaba, no estado de São Paulo. Então, eles nos conheceu, né? E para nós é uma alegria muito grande, pessoal. Se de repente vocês estiverem em uma praia e depararem com a gente, se quiser conversar com a gente, pode chamar. Igual eles nos chamaram ali, né? Para nós é uma alegria muito grande. É sinal que o nosso conteúdo está sendo reconhecido aí, né? Reconhecendo, sendo reconhecido. Então, para nós é uma alegria muito grande. Então, pessoal, não se acanhem, né? Quando vê a gente passando aí pelas praias da vida aí, nos chamem aí para conversar com a gente. Então, para nós é uma honra muito grande estar conhecendo vocês pessoalmente. Beleza? Olha aí, pessoal. Eu vou mostrar aqui uma das estruturas aqui. O pessoal ainda está colocando o cenário. Como eu falei para vocês, está muito cedo. E o sol está gigante, viu, pessoal? Então, está aqui a estrutura. Então, são várias estruturas aqui. Olha aí, com o nome de Maragogi, com o coraçãozinho, né? O pessoal está montando aqui ainda. O pessoal tudo se preparando aí para os passeios, né? Então, olha aí. Olha só, pessoal, a quantidade de lancha, a quantidade de catamarã. Então, é a partir desse ponto aqui de Barra Grande que saem aí os passeios aqui nas piscinas naturais da Redondeza. É, olha aí. Que maravilha. Aqui é a nossa amiga preparando o cenário dela, né? Então, o pessoal que gosta de tirar uma fotinha de recordação pode estar vindo aqui. É isso mesmo? O pessoal que quiser tirar uma foto de recordação pode procurar quem? A Sandra. Então, pessoal, olha aí. Eu vou mostrar o cenário da Sandra aqui. Ela está montando ainda, pessoal? Vamos chegar aqui. Olha aí. Cenário bacana, né? Ficam aí umas fotos bonitas, diferentes. E você vai estar levando a recordação aqui de Maragogi, de Barra Grande. Olha aqui. Eu amo Maragogi. Olha só. É. Olha aí. Que maravilha. Então, daqui você consegue tirar uma foto muito bacana aqui, ó. Olha só. Isso. Então, bora lá, pessoal. Bora lá mostrar o movimento aqui. A praia de Barra Grande, né? A estrutura aí de... De praia. Então, às vezes o pessoal falou, não, não... Vem aqui numa maré alta. Fala, puxa vida. Não vou ver o Caminho de Moisés. Então, não vai dar nem pra visitar Barra Grande. Mas, não, pessoal. Aqui em Barra Grande tem um pouquinho mais na frente do local do Caminho de Moisés. Tem aqui essa estrutura de guarda-sol. Vários restaurantes, quiosques aí. Que tem uma estrutura muito boa. Pra passar o dia aqui nesse local. Então, a praia fica bem bacana. Aqui é uma extensão grande de areia. O pessoal tá aproveitando. E olha aí. O pessoal se preparando aí. O pessoal das catamarãs. Olha aí. Que maravilha. Olha só. Então, vamos lá. Ali na frente tem mais... Tem mais um... Muitas pessoas que eu tô vendo ali na frente. Pessoas aí que estão se preparando para os passeios. Então, nós vamos mostrar pra vocês. Esse é um conteúdo aqui mostrando um pouco da praia de Barra Grande. Hoje tá corrido, né? Hoje eu acredito que isso aqui vai... Vai bombar, pessoal. A maré nem... A maré nem chegou aí ao seu pico mais baixo. E já tem muita gente lá acessando o caminho. Então, aguarde aí. Aguarde e não assista aí o... O vídeo aí de Barra Grande aí do dia 29, né? Do dia 29 de setembro. Que vai tá muito bacana. Acredito que vai ter muita gente, né? Muitas pessoas aí não gostam da muvuca, né? Eu, particularmente, eu gosto de um local mais tranquilo, né? Mas muita gente gosta aí da... Aí do movimento, né? Então... O pessoal que gosta do movimento pode tá vindo acessar o caminho de Moisés. É uma maré baixa. Olha aí. O pessoal da lancha. E aí, meu querido. Bem? Aí o pessoal da lancha aí. Só esperar pronto pra sair já com seus clientes, né? Olha aí. Que maravilha. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco catamarãs se preparando aí pra... Pra levar aí os seus clientes. Olha só. Que maravilha, pessoal. Mostrando pra vocês aí no detalhe. Olha que filha de gente, pessoal. Olha aí. Muita gente, mas muita gente mesmo aí se preparando pra pegar as catamarãs pra ir para os passeios. Olha aí, pessoal. Estão aí, os catamarãs. Olha só. Muita gente, mas muita gente mesmo aí se preparando aí para os passeios, né? Os passeios muito bacanas, pessoal. Muito bacanas. São as piscinas naturais belíssimas aqui. Olha aí. Estão vendo a filha, né? Já a segunda catamarã também sendo preenchida. Olha aí. E eu vou mostrar pra vocês aí toda a movimentação. É o canal do MS para o Nordeste, mostrando aqui o Nordeste brasileiro, né? O Nordeste brasileiro é maravilhoso. Nós estamos, lembrando que nós estamos em Barra Grande, Maragogi. Olha só. Aqui o pessoal... O pessoal vai organizando, né? A filha. Organizando o pessoal. Olha aí. Vamos passar mais próximo aqui e mostrar essa filhinha, então. O negócio aqui é... É gigante, pessoal. O pessoal gosta muito aí de estar fazendo esses passeios. Olha aí. O pessoal se preparando. Eita. Muita gente, né, pessoal? Então, hoje vai ser assim. Olha aí. Então, pessoal, esse aqui é o maior ponto aqui de movimentação, né? De guarda-sol. Então, essa aqui é a parte principal aqui da praia de Barra Grande. Vou dar um zoom aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês ali na frente. Tá dando muito reflexo aqui. Não tô conseguindo ver, pessoal. Solta bem de frente aqui pra mim. Pra minha telinha. Mas lá na frente, pessoal, lá naquela curva já começa a outra praia, que é a Praia de Antunes, né? Hoje nós não vamos mostrar a praia de Antunes. Nosso conteúdo vai ser basicamente mostrado aqui na praia de Barra Grande. Então, mas lá na frente já começa a praia de Antunes. Então, pessoal, de repente, o pessoal que vem conhecer aqui a praia de Barra Grande, pode dar uma esticadinha. Acredito que vai dar uns 800 metros daqui lá, no começo da praia de Antunes. O pessoal já pode estar conhecendo também a praia de Antunes. Maragogi. Olha aí. Aqui mais uma turma se preparando, né? A se formar mais uma filha aqui. Pra ir pra outra catamarã. Olha aí, pessoal. Um pouquinho aqui de Barra Grande, da movimentação, né? Hoje tem gente. Vai dar gente demais aqui, né? Olha aí, mais uma estrutura aqui de... Um cenário aqui de fotos, né? Pessoal que gosta de tirar as fotos. Recordação, mais um cenário aqui. Olha aí. Aqui, pessoal. Aqui, esses adereços aqui. O pessoal consegue tirar umas fotos bem bacanas, né? Então, fica umas fotos bem realísticas, né? Olha aí. O pessoal tem as manhas de estar tirando as fotos. Aqui, essa no Tubarão, fica bem realística também, pessoal. Bem bacana mesmo. Então, é... Vocês podem vir pra cá que vocês vão tirar umas fotos legais aqui. Uma recordação legal aqui de Barra Grande. Maragogi. Então, vamos seguir mais ali na frente. e vamos encerrar esse conteúdo e vamos correr lá pro Caminho de Moisés, né? Aguardar aí a descida da maré, o seu pico mais baixo, pra gente estar mostrando pra vocês também toda a movimentação lá do Caminho de Moisés. Olha aí. Água de coco geladinha, cinco reais aqui na beira da praia, né? Vocês podem notar que cenário tem bastante, né? Tem cenário à vontade pro pessoal tirar as fotos. Espero aí, meu povo, que vocês estejam gostando desse conteúdo e desse dos outros conteúdos, né? Não canso aqui de agradecer a força que vocês dão aqui no nosso canal. Nosso canal aí está próximo de chegar aos 10 mil seguidores. E o céu é o limite pra esse canal, pessoal. Graças a vocês. Graças a vocês pela força de vocês, né? Que esse canal está crescendo do jeito que está. Então, se o canal está crescendo é porque vocês estão gostando aí dos nossos conteúdos, estão dando uma força muito grande. Peço aí que continue dando essa força pra nós, compartilhando nossos conteúdos, né? Pode compartilhar com força, pessoal. Manda aí nossos vídeos aí nas redes sociais de vocês. no Instagram, no Facebook, né? Nos grupos de WhatsApp. Compartilha lá, pessoal. Ajuda nosso canal a crescer cada vez mais pra gente estar podendo aí produzir mais e mais conteúdos pra vocês. Beleza, meu povo? Vou mandar mais alguns abraços aqui, pessoal. É. O pessoal me cobrou muito muito aí que a gente voltasse aí com uns abraços. Então, nós vamos mandar alguns abraços aí. Beleza? pessoal que quer que a gente mande alguns abraços aí. Vai lá, pessoal. Vai lá nos comentários. Fala aí de onde que vocês são, da cidade, do estado, né? Pra gente estar falando aqui. E também aí assim a gente fica sabendo também até onde aí os nossos conteúdos estão chegando. Isso é maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Nós vimos aí que nós já temos muitos seguidores aí em outros países, né? Esse pessoal aí dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da Índia, né? Temos seguidores na Índia também, lá na Turquia, né? Temos seguidores aí em vários, em vários países. Graças a Deus na Argentina, né? Não podemos esquecer nossos irmãos, né? A gente tem uma quantidade boa aí de seguidores na Argentina. Graças aí ao nosso amigo Fernando Jaimo, né? Que tá divulgando o nosso canal lá na Argentina, né? Muito obrigado. Ele, a Micaela, a Nancy, né? A gente não, a gente costuma sempre falar deles aí, pessoas maravilhosas aí que tão dando uma força muito grande aí pro canal. Então vamos sacar aqui a nossa colinha, né? Pra gente tá falando aí, mandando uns abraços. Então, pessoal, à medida que nós vamos mandando uns abraços, nós já vamos mostrando aí as lanchas, as catamarãs, né? Tô fazendo uma tomada aqui pra vocês verem aí um pouquinho da praia. E aí, essa catamarã aqui já tá cheia, tem outras ali na frente que tá cheia também. Então vamos lá, meu povo. Quero começar mandando um abraço aqui para o Daniel Lacerda. Eita, ele que é lá do DF, né? É isso mesmo, Daniel Lacerda. E um abraço também pra sua esposa, Sheila, né? Eles que estão sempre assistindo o nosso conteúdo, dando uma força muito grande. Então, eu não esqueci de vocês não, meus queridos, tá? É muita gente pra gente tá mandando abraço, mas não esqueci de vocês não. Vocês são pessoas especiais, né? Daniel Lacerda e a Sheila. Um grande abraço também para o Luciano e pra Celói, né? Eles que são lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ele tem um pesquipague bacana. Temos um conteúdo onde nós mostramos lá o pesquipague do Luciano, né? Luciano que logo, logo vai tá vindo aqui passear, nos visitar, né? Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Grande abraço também aí para a Fátima Ponticeira. Ela que é lá de Caruaru. Ô, Fátima, obrigado, querido. Obrigado pela força, né? Um grande abraço também para o Walter. O Walter, ele que é lá do Correio, trabalha no Correio de São José da Coroa Grande. Tudo bem? Beleza? O Walter, ele que trabalha no Correio lá de São José. Então, um abraço pra você, meu querido. Obrigado. Agora também não posso esquecer dessas pessoas maravilhosas lá de Naviraí do Mato Grosso do Sul. Essas pessoas aí que fazem parte da nossa família também, né? Então, são as pessoas aí que a gente tem um apreço muito grande e a gente nunca esquece deles. Eu tô falando aí do seu Milton, né? Tô falando do seu Milton, da Dona Maria, da sua filha Andréia, né? E a Adriana, né? E o Gênes aí, o Genivaldo. E o Cláudio, né? São seus gerros aí. Então, um abraço pra vocês, meus queridos. Logo, logo, nós vamos estar juntos novamente aí. Um grande abraço aí também para a Isabel Farias, né? Ela que é daqui de Pernambuco. E é, se eu não me engano, ela é cunhada da nossa grande amiga, a Santina, a dona Jovelina lá de Rio Brilhante, né? Ô, Santinha, abraço, querida, abraço. Grande abraço aí também para a Thelma, né? Nossa vizinha, era a nossa vizinha aqui em São José da Coroa Grande. Então, um abraço pra você, querida. Muito obrigado pela força. Grande abraço também para o Maurício e pra sua esposa, né? Eles que são lá de Rio Claro, São Paulo, eles também vieram aqui. Tivemos a honra de conhecê-los pessoalmente. Grande abraço também para o meu grande amigo Cacheado de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Ô, Cacheado, pessoa maravilhosa, né? Grande amigo que a gente tem aí de longa data. Então, um abraço pra você, meu querido. Grande abraço também para o Tuia, né? O Claudinho. É, Tuiuiu. Parceiraço nosso também. Grande amigo, né? De longa data. Abraço pra você, Tuia. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço também. Não posso esquecer dessa pessoa aqui, pessoal. É o Vicks Bike, né? Lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. É o homem que sabe tudo e mais um pouco de bike, né? É, o pessoal pode estar entrando em contato com o Vicks Bike. Pessoal aí do pedal, né? Se der algum problema na estrada, liga pro Vicks aí que ele vai rapidinho socorrer, né Vicks? Abraço, querido. Grande abraço também para o Adriano Hippi, né? Adriano Hippi da loja. É, da lojinha lá e de Naviraí. Adriano, um abraço, querido. E pra fechar os abraços de hoje quero dar um grande abraço para o nosso grande amigo Nildo, né? De São José da Coroa Grande, né? É, Nildo, um abraço, querido, pra sua esposa, pros seus filhinhos, pras suas filhas. Então, abraço, abraço, meu querido. Então é isso, meu povo. É com essas imagens aqui de Barra Grande, dessa estrutura de praia, desses barcos aqui saindo, né? Se vocês puderam acompanhar aí que os passeios saem a partir daqui, né? Vocês viram que é bem movimentado. Então, é com essas imagens, com esse conteúdo que nós vamos encerrando mais esse conteúdo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Tchau!